João capítulo de número 7, versículo de número 37, 38 e 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito Santo até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amado Deus, aqui está a exposição da tua santa palavra. Quero pedir ao Senhor mais uma vez, que leve cativo toda a mente a Cristo aqui esta noite, nos dando a condição de receber, entender e colocar em prática a tua santa palavra. Usa-me mais uma vez como vaso em tuas mãos, ó Pai, e nos dá a condição a Deus de entender o que o Senhor quer falar aos nossos corações. No mundo espiritual, neutraliza toda a força contrária, ó Pai, e que o teu nome seja glorificado mais uma vez por intermédio da tua santa palavra. Amém. Queridos, nós queremos dar um tema para esta mensagem aqui, esta noite. Nós queremos ministrar uma mensagem com o tema, se alguém tem sede, venha e beba de graça da água da vida. O capítulo de número 7 de João, a partir do versículo 37, vai nos dizer que Jesus, ele se aproxima de uma festividade que estava dentro do calendário judaico, essa festividade era conhecida como a festa dos tabernáculos, e também passou a ser conhecida como sendo a festa do derramar das águas. E é muito sugestivo quando Jesus se aproxima de uma festividade dentro do calendário judaico, que era conhecida como a festa do derramamento das águas, e ele se coloca de pé e exclama em voz alta, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Veja como é sugestivo, Jesus aparece em uma festa, que é denominada a festa do derramamento das águas. E ele fala que se alguém tiver sede, pode ir até ele e beber da água da vida. E ele ainda conclui dizendo que aquele que crer nele, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Eu acredito que alguém não entendeu aquela mensagem, porque até então, eles viam Jesus como sendo mais um profeta, mais um ensinador, mais um rabi que ensinava acerca da lei judaica. E eles pensando que água seria aquela que jorraria do interior para a vida eterna. E Jesus então interpreta no versículo de número 39, dizendo que ele estava se referindo ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Então nós entendemos aqui a partir do versículo 39, que Jesus, ele usou uma linguagem chamada de simbologia. Esta linguagem, ela está dentro da teologia, porque esta linguagem é uma linguagem usada para facilitar o entendimento acerca das verdades espirituais. Então Jesus, quando ele fala desta água da vida, ele estava se referindo ao Espírito Santo, e ele colocou um símbolo dentro desta questão de água viva. Este símbolo faz referência ao Espírito de Deus. A simbologia foi usada por Jesus neste momento. E o que é simbologia? Simbologia é nós pegarmos um elemento físico para abordarmos um tema espiritual. Como por exemplo, aqui tem um copo com água. Elemento físico. Nós pegamos este elemento físico e abordamos um tema espiritual dentro desta questão. Então simbologia é simplesmente pegar um elemento físico para abordar um tema espiritual. A Bíblia de Deus, a Bíblia, ela é a revelação de Deus ao homem. A Bíblia é a revelação de Deus ao homem. É a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Alguém diz que se a Bíblia estiver fechada, é um simples livro. Mas ela aberta, é Deus falando. Não. Tanto ela fechada quanto aberta, é Deus falando. Porque ela é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, para tornar mais clara, o Senhor utiliza desta linguagem de figura, de simbologia, que é um recurso para tornar a palavra mais clara e mais objetiva para nós. Uma observação que nós fazemos. Alguém pode perguntar, é correto usar a simbologia? Sim. É claro que é correto. Porque o próprio Jesus Cristo utilizou desta simbologia. Utilizou desta linguagem. Lembra que Jesus disse, Eu sou a porta. Quando Ele disse que Ele é a porta, Ele está dizendo que Ele, Somente Ele é a passagem para a vida eterna. Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao paz se não por mim. Jesus disse, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se referindo ao alimento que desceu do céu. Jesus disse, Eu sou a rocha. Jesus disse, Eu sou a fonte de água inesgotável. A Bíblia também, Ela possui a sua simbologia. Pois a palavra de Deus, a Bíblia, Ela também é comparada como a espada, Que vai na divisão da alma e do espírito. E está apta para discernir as intenções do coração. A Bíblia é comparada como lâmpada para os nossos pés. E luz para o nosso caminho. A Bíblia é comparada ao alimento. A Bíblia é comparada ao leite. A Bíblia é comparada ao mel. A Bíblia é comparada ao martelo. A Bíblia é comparada a semente. A Bíblia é comparada ao espelho. E a igreja? A igreja de uma forma coletiva. A Bíblia diz que a igreja também tem a sua simbologia. A igreja é comparada a edifício. A igreja é comparada a lavoura do Senhor. A igreja é comparada ao rebanho de Deus. A igreja é comparada ao castiçal de justiça. E nós os salvos de forma individual. Nós somos comparados como ovelhas. Sal da terra. Luz deste mundo. Tabernáculo. E templo do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os símbolos, eles vão falar das diversidades do Espírito Santo de Deus. Os símbolos vão falar das diversidades de operações do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós encontramos aqui alguns símbolos que fazem referência às operações do Espírito Santo. Como por exemplo, o vento. A Bíblia diz que no dia de Pentecortes, entrou um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. O vento é o Ruash Kadosh, que é o oxigênio para nós. Assim como nenhum ser humano, nenhuma planta e nenhum animal consegue viver sem a ação do oxigênio. Também a igreja precisa da ação do oxigênio, que é o vento, o Espírito Santo. O que é? Vento é ar em movimento. Não é ar parado. É vento, é ar em movimento. O segundo símbolo do Espírito Santo é a água. Que da vida, ninguém vive sem água nessa terra. O terceiro é o fogo. Por que fogo? Fogo prova aquilo, se de fato é verdade ou não. O fogo prova o ouro. O fogo prova a prata. O fogo também queima aquilo que não presta. O fogo aquece. O fogo clareia a nossa caminhada. E o fogo também afugenta o adversário. Aleluia! A Bíblia também diz que o Espírito Santo é comparado com a arca. A arca representa a presença de Deus. A Bíblia também diz que o Espírito Santo é comparado ao selo. Por que selo? Selo é a marca de Deus em nós. É o penhor. E o que é o penhor? É a garantia de que nós temos que quando Jesus vier arrebatar a igreja, Ele vai levar uma igreja selada pelo Espírito Santo. Assim como no Antigo Testamento, eles compravam madeira. E vai o rei com o seu cinete, com o seu anel. O cinete tinha as iniciais do rei. Ele escolhia as melhores madeiras e colava o cinete com o seu anel na madeira, marcando. Aqui estão as iniciais do rei. Ninguém leva essa madeira porque o rei comprou. Assim é Jesus Cristo quando vier buscar a tua igreja. Ele vai ver a marca, o selo do Espírito Santo. Se tiver o selo, sobe. Se não tiver, vai ficar para abraçar o anticristo. Mas eu quero crer que a Debetim vai subir. Vai subir. Vai subir. Vai subir para dar glória ao nome do Senhor nos ares. A Bíblia também diz que o Espírito Santo é comparado ao azeite. Azeite é o principal alimento no Oriente Médio. Farinha cozida com azeite. Veja que o Espírito Santo tem as suas simbologias e fala de muita coisa interessante. O Espírito Santo é o nosso alimento para a nossa alma. Mas vamos aqui, meus queridos, nos deter no texto. Uma observação que eu faço aqui esta noite. Cada símbolo deve ser interpretado dentro da esfera a que ele se refere. Você não pode pegar qualquer símbolo e sair representando aí de qualquer maneira. Você precisa saber o contexto deste símbolo a que ele se refere. Como por exemplo, leão. Exemplo, leão. Leão fala de realeza. Leão fala de força. Leão fala de autoridade. Em Apocalipse capítulo de número 5, versículo 5. Vai falar da visão que João teve. Quando ele viu os céus pelo lado de dentro na ilha de Pátimos. A Bíblia diz que João viu um livro. E o livro estava selado por dentro e por fora. Sete selos havia neste livro. E João observava que no céu, os anciãos que estavam ali no céu, eles choravam. E os anjos clamavam. Dizendo que ninguém era digno de abrir o livro. Desatar os seus sete selos e ler aquele livro. Mas a Bíblia diz que quando João chorava. Porque não encontrava ninguém digno de abrir aquele livro. O ancião chega para João e diz. João, não chores, porque está vindo aí aquele que é digno de abrir o livro. E não só digno de abrir. Mas ele é digno de desatar os seus selos. E cumprir com aquilo que está no livro. João diz, quem é este? Este é o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Que foi morto antes da fundação do mundo. Então o leão fala de realeza. E é o símbolo de Jesus. Mas em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, também representa o mal. Porque a Bíblia diz lá, que o diabo, o nosso adversário, ele ruge como o leão. Procurando a quem tragar. A Bíblia vai falar que Cordeiro também é um símbolo de quê? Cordeiro é símbolo da simplicidade. Do sacrifício de Cristo. Mas lá em Apocalipse 13, 11, vai dizer que este Cordeiro é o símbolo da besta. Que sobe da terra. Porque esta besta que sobe da terra. Com chifre de Cordeiro. Cara de dragão. E fala como dragão é o símbolo do anticristo. Ou símbolo do falso profeta que vai se levantar na terra. Então nós precisamos tomar cuidado ao colocarmos algum tipo de símbolo fora do seu contexto. Vamos nos deter agora no capítulo 7, versículo de número 37 ao 39. Jesus está se referindo aqui ao Espírito Santo, usando a água como símbolo do Espírito Santo. Veja que foi sugestivo essa aplicação. A Palavra de Deus nos mostra aqui, três versículos que nós lemos aqui. O capítulo 37, versículo 37, 38 e 39. Veja como que a Palavra de Deus é linda. Nesses três versículos extraímos coisas interessantíssimas para a nossa vida espiritual. Apenas três versículos nos dão uma riqueza poderosa acerca da revelação da Palavra. Porque a Palavra está apta para ensinar. A Palavra está apta para exaltar o homem. A Palavra está apta para mostrar o homem o céu pelo lado de dentro. Mesmo que seja uma coisa muito simples, mas no contexto espiritual é profundo para a nossa vida espiritual. Então Jesus chega ali naquela festa. E dentro do calendário judaico existem as três maiores festas dentro do calendário judaico. Obviamente que não existem só três, existem mais festividades. Mas as três maiores é Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Que também é chamada de festa do sucote ou festa das tendas. E também foi conhecida como sendo a festa do derramamento das águas. Então Jesus, ele se aproxima daquelas pessoas que ali estavam para a festa do derramamento das águas. E ele grita em alto e bom som. Ei, quem tem sede aí? Já que vocês estão na festa do derramamento das águas. Eu quero perguntar, quem de vocês tem sede? Se tiver sede, vem a mim e beba de graça da água da vida. Porque a água que eu vou der para vocês vai fluir no interior. Rios de águas vivas que jorram para a eternidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora preste atenção. Por qual razão tem esta festa no calendário judaico? Esta festa se tornou uma festa muito importante dentro do calendário judaico. Para lembrar os judeus do grande milagre que Deus operou no deserto. Após a saída da terra do Egito. Deus levanta Moisés como sendo o libertador do povo hebreu. Que estava escravizado na terra do Egito. 430 anos escravizados. A Bíblia diz que sai aquela montoeira de povos. De pessoas. 600 mil homens de pé. Então você vai multiplicar aí fora as mulheres e crianças. Dá mais ou menos 2 milhões de pessoas. Fora aquelas pessoas que estavam insatisfeitas com o Egito. E saíram aqueles que não eram judeus. E também a Bíblia diz que até alguns egípcios saíram junto com a caravana. Era mais de 2 milhões de pessoas caminhando pelo deserto. Essa era a igreja de Moisés. Para resumir a história. Deus faz os milagres e libera o povo. Faraó libera o povo. E Moisés diz. Libera o meu povo para que eles possam festejar ao Senhor no deserto. Então o povo sai lá do Egito. E eles vão caminhando pelo deserto. A Bíblia diz em Êxodo 17. Versículo 1 em diante. Que eles chegam e se acampam no deserto de Sim. A palavra Sim aqui se refere a lua. Lua não tem brilho próprio. A lua brilha por causa do reflexo do sol. Então neste deserto de Sim, que significa lua, significa que é um local escuro. Um local sem vida própria. Um local sem brilho. Aí Deus tira o povo do deserto de Sim. E mandam eles para se acampar no deserto de Refidim. A palavra Refidim significa descanso, sustento. Só que os judeus não haviam percebido isso. E eles começam a murmurar contra Moisés e Deus dizendo. Moisés, nos tirasse da terra do Egito. Para morrermos aqui de sede. Aqui não tem água. Aqui não tem um pepino. Aqui não tem as comidas que nós comíamos no Egito. Porventura, não havia lá lugar para a gente morrer sossegado. Tinha que trazer a gente aqui para o deserto. Para morrer no deserto. Aí Moisés diz. Vocês não prestaram atenção no significado do nome desse deserto. Aqui é Refidim. Aqui Deus vai dar descanso. Aqui Deus vai dar sustento para a nossa alma. É por isso que crente quando passa pelo deserto. Ele não morre. Porque quando Deus leva o crente para o deserto. Não é para matar. É para fazer viver. É para dar alimento. É para dar sustento. Aí o povo reclama. Moisés. Não temos comida. Não temos água. Moisés. E Deus olha para Moisés e fala. Moisés. Bate na rocha Moisés. E eu vou dar água para esse povo. Moisés toca com o cajado na rocha. E a rocha começa a produzir água potável. E a Bíblia diz que aqueles dois milhões de pessoas ou mais. beberam da água e se fartaram. Aquele lugar ficou sendo conhecido como Meribah. Porque ali o povo contendeu com Deus por causa das águas. Então esta festa era para fazer com que o povo observasse o milagre em forma de festa. Todos os anos vocês devem fazer esta festa. Para lembrar do que eu fiz lá no deserto por vocês. Para lembrar que eu dei água para vocês. E como que era realizada esta festa dos tabernáculos. A festa do derramamento das águas. Primeiro, os sacerdotes. Eles pegavam um cântaro. Um vaso de ouro puro. Descia até o tanque de Siloé. Enchia esse vaso de ouro puro. Um litro de água. E eles colocavam esse vaso nas costas. E levavam até o templo. Isso se repetia por sete dias. Tinha que repetir isso. E ir até o tanque de Siloé. Encher o vaso de ouro de água. Colocar nos ombros. E levar até o templo. E quando os sacerdotes pegavam esta água. Eles levavam até o templo. O que eles faziam com esta água? Eles derramavam esta água. Sobre o altar. Depois derramava água. Sobre as escadarias do templo. E por fim, derramavam água sobre eles mesmos. Os sacerdotes tinham que fazer isso durante sete dias. Derramavam água sobre o altar. Derramavam água nas escadarias. E derramavam água sobre eles mesmos. Com esse derramar de água. Sobre as escadarias. Sobre o altar. E sobre eles mesmos. Eles estavam agradecendo a Deus. Pela água que Deus deu. Pela água que Deus estava dando. E pela água que Deus ainda haveria de dar. Vou falar de novo. Com isso. Eles estavam agradecendo a Deus. Pela água que já receberam. Pela água que estavam recebendo. E pela água que ainda iriam receber. O que Deus quer de nós nesta noite. Deus Ele quer de nós. Que nós tenhamos a consciência. De agradecer a Ele. Por tudo que Ele fez. Por tudo que Ele está fazendo. E por tudo que ainda há de fazer. Aleluia. Todos nós aqui. Temos milhões e milhões de motivos. Para agradecer. Mas muita gente. Inconformada com a palavra. Só querendo receber. Ao invés de agradecer. Fica murmurando. Ah Senhor. Estou na prova. Estou na luta. Mas Deus nos trouxe aqui esta noite. Para dizer ao nosso coração. Quanto mais grato. Quanto mais agradecido a Ele. Mais água Ele tem para derramar. Mais pensam Ele tem para derramar. Aleluia. Aleluia. Oh Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse para os irmãos aqui. Que a palavra de Deus. Ela é tão perfeita. A palavra de Deus. É tão pura. A palavra de Deus. É tão milagrosa. Que quando a gente vai lendo. Deus vai trazendo. Muitos ensinamentos. Ao nosso coração. Então esses sacerdotes. Além deles carregarem. O vaso com água. Eles carregavam também. Quatro espécies. De planta. Essas espécies de planta. Eram usadas nesta cerimônia. Além do vaso de água. Nesta liturgia religiosa. Entre os judeus. Eles tinham que carregar. Quatro espécies de planta. Essas quatro espécies de planta. Representa. A forma. De nós. Recebermos a água. Da vida. Essas quatro plantas. Representam. As quatro condições. Que nós deveremos ter. Para receber a água da vida. Que planta é essa? A primeira planta. Era chamada de etrogir. A segunda planta. Era chamada de hulavi. A terceira planta. Era chamada de radaxim. A quarta planta. Era chamada de aravote. Para você entender. Que tipo de planta é essa? A primeira. É trogi. Ela se parece com o pé de limão. A segunda. Que é a hulavi. Ela parece com a palmeira. A terceira. Que é o radaxim. Se parece com rosas brancas. A quarta. Que é o aravote. Parece com folhas de bambu. Então. O sacerdote. Além da água. Ele tinha que levar. Essas plantas. Que representam. A condição. Para nós. Recebermos. Esta água. Agora preste atenção. Se não tiver etrogir. Se não tiver o hulavi. Se não tiver o radaxim. O aravote. Não tem água da vida. Mas eu quero crer. Que aqui tem. Essas quatro condições. Para serem derramadas. Água da vida. Sobre nós. Então vamos lá. Primeiro. O etrogir. E o que é que o etrogir representa? O etrogir. Ele representa. O coração. Se nós. Não trouxermos o coração. Não tem como beber da água da vida. E a Bíblia diz. Que se de tudo que nós devemos guardar. Devemos guardar o coração. Porque dele procedem as coisas. Boas da vida. Então meu querido. Você está com equívoco na tua mensagem. Todo mundo aqui trouxe coração. Eu nunca vi um ser humano andar sem coração. Qual é o ser humano que vive sem coração? Não tem jeito. Mas no mundo espiritual. A Bíblia está dizendo que. Esse etrogir. Representa o coração espiritual. A porta de adoração. Sabe como é que tem gente. Que entra para adorar. Sem o coração. Sabe como é que tem gente. Que entra no culto. Sem o coração. É quando você entra para cá. Com a porta do coração fechada. Então você só entra a carcaça. Você só entra o corpo. Mas não adora. Porque o coração está fechado. E como que o coração fecha? Ora. Nós passamos por lutas. Adversidades. E provações. E a Bíblia vai nos informar. Que crente que não tem luta. Não é crente. Por quê? Porque a luta não mata crente. A luta. Ela faz o crente. É viver. Quer ver? Romanos capítulo 5. Versículo do número 3. Vai dizer isso. E não somente isso. Mas também nos alegramos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a experiência. A experiência produz a esperança. E a esperança não nos desaponta. Agora escuta uma coisa. O que é que significa isso? A aprovação. Ela produz em nós o coração voltado para Deus. Quando nós somos provados. A Bíblia vai dizer que a aprovação produz a perseverança. O que é perseverança? A palavra perseverança significa obstinação. O que é obstinação? Teimosia. Então o crente quando ele é provado. Ele não morre. Ele fica teimoso. Ele fica obstinado. Ele diz. Hoje não deu. Mas amanhã vai dar. Se amanhã não dá. Depois vai dar. Certo é. Que o Senhor está comigo. Eu não vou parar. Deus está comigo nesta peleja. A perseverança produz a experiência. A experiência de vida. Produz a esperança em nós. Há um ditado lá no mundo que diz. A esperança. É a última que morre. Mas eu vim aqui nesta noite dizer. Que a esperança da Debetim. Ela morreu. Há dois mil anos atrás. Mas ao terceiro dia. Ressuscitou. 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 Quantos estão sentindo a presença da esperança que ressuscitou? Levanta a mão. Adore. Aleluia. Aleluia. Uma forma de entrar sem o coração. É quando você. Vou explicar isso aqui direitinho. Faça até um teatro para você entender muito bem. Sabe quando é que a gente entra e fecha a porta do coração? É quando a gente se arruma. Toma aquele banho. Bota um perfume bom. Calça um sapato bonito. Arruma o cabelo. Passa um gelzinho. Espicha na prancha. Passa a roupa. Se verte. E vem para adorar ao Senhor. Mas quando a gente vem para adorar ao Senhor. Pensando nas lutas e provações. A gente entra e não adora. Fato é que luta faz parte do nosso dia a dia. Sem luta a gente morre. Então irmão. É isso aqui. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Levando a palavra com amor. E a dona luta está vindo atrás da gente. A gente vai e a dona luta está vindo. A dona luta não para. A gente passa por ela. Está vindo as provações. A dona luta vem com a gente. E quando a gente chega. A gente abraça a dona luta. E fala com ela. Pois é né dona luta. Vamos entrar então. Porque chegou a hora de entrar para o culto. A gente entra abraçadinho com a dona luta. Se assenta aqui. A dona luta fica do nosso lado. E a gente fica brocochou. Só pensando na luta. Nas contas. Nas dívidas. Né. Pastor Eutro. E as contas chegam né. Não atrasa não. Chega até pelo buraco da parede. Hoje em dia está fácil. Chega. Né. Os meios de comunicação. Chega tanta luta. Tanta prova. Mas olha a diferença do crente. Que entra para adorar. Ele vem. A dona luta está com ele. Eu quero trabalhar para o meu senhor. Levando a palavra com amor. E a dona luta está atrás. E ele está andando. Ela está vindo. Ele está andando. Mas quando esse crente. Chega na porta da Debetim. Ele olha para trás e fala assim. Dona luta. Foi um prazer ter a senhora comigo até agora. Porque a senhora me faz ser obstinado. Mas dona luta. A senhora quer saber de uma coisa. Desça a porta para dentro. Só entra quem vai adorar. Só entra quem vai adorar. Então me faça um favor dona luta. Fica do lado de fora. Porque eu vou adorar. A senhora pode até ir embora comigo depois que o culto acabar. Mas enquanto tiver culto não entra. Eu vou adorar. Eu vou adorar. Quem veio para adorar. Quem veio. Ah irmão de Milso. Mas eu entrei com a dona luta. Faça um favor meu filho. Pega a dona luta pelas calças. Joga ela lá fora. E fala para ela. Espera aí. Que hoje eu vou adorar. Hoje eu vou adorar. Hoje eu vou adorar. Quem veio. 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 Quem trouxe o coração. Abra o coração para adorar. Aleluia. Aleluia. Ô glória. Em conexão com o etrogi. Jesus disse. Quem tem sede. Ele estava falando do coração. Se tem sede para adorar. Então venha. Que eu tenho. Água da vida para te dar. A segunda planta que nós vemos aqui. É o Hulavi. O que é o Hulavi? O que ele representa? O Hulavi representa a espinha dorsal. A parte. Que se dobra. Então o Hulavi está falando. De. Reverência. Ao nome daquele que é digno de toda honra. De toda glória. De toda reverência. E Jesus está dizendo. Se você. Tem. O Hulavi. Trouxe reverência. Se prepare para receber da água da vida. Essa. Esse Hulavi aqui. Em conexão com o Hulavi. Jesus. Jesus ele disse. Quem crer em mim. Ele estava dizendo do Hulavi. Quem crer em mim. Reverencia. Se dobra para adorar. E nós estamos aqui esta noite. Para adorar aquele que é digno de toda honra. E de toda glória. Nos prostando em adoração. Dobrando a ele. Somente a ele. Porque só ele. É Deus. Agora escute uma coisa. Reverência. Significa. Prostrar. Em adoração. Temer. Ao nome de Deus. Não é ser. Irreverente. Porque o irreverente. O prefixo. Inha. O prefixo de negação. Não. Reverente. Deus está dizendo. Para receber a água da vida. Tem que reverenciar. O meu nome. Respeitar o nome. Daquele que está aqui. Para ser adorado. Este templo aqui. É um templo separado. Para adorar. Para reverenciar. Ao nome dele. Pastor Nemias. Gaspar de Araújo. Esses bancos. Que foram comprados aqui. É para adorar a ele. É dele. Não é? Esse templo. Que foi construído aqui. Tão lindo. É para ele também. Esses bancos. Que você está sentado aí. Não é para você entrar aqui. Mascando chiclete. E depois que acabar o gosto. Colar debaixo do banco. Não. Aqui não é palco. Aqui não é auditório. Aqui está escrito. A minha casa será chamada. Casa de Adoração. Quem veio para reverenciar. Quem veio para reverenciar. Quem veio para reverenciar. Quem veio para reverenciar. Ei. Os instrumentos aqui. Não é seu. Os tocadores. Que tocam esse instrumento aqui. Não pode pegar o instrumento. E dedilhar músicas seculares. Esses instrumentos. São para a glória. A adoração. Do nome. Daquele. Que nos salvou. Da lata do lixo. Cadê os adoradores? Cadê os reverenciadores? Cadê? 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 Fala alguma coisa linda para ele. Diga alguma coisa bonita para ele. Diga alguma coisa linda para ele. Mas vamos prosseguir aqui. O Radaxim. Essa planta Radaxim. Representa. Os olhos. Olhar só na direção dele. Fixar os olhos nele. A palavra diz. Ide em direção a ele. Sem desviar nem para a direita. Nem para a esquerda. Mas prossigo para o alvo que é Cristo. Esse Radaxim significa os olhos. E esses olhos aqui Jesus disse. Em conexão com o Radaxim. Jesus disse. Venha. A mim. Olhe. Só para mim. Olhar para a luz. Fala de prioridade. Olhar só para Jesus. Fala de priorizar a ele. Alguém fala assim. Olha. Não existe. Crente. Que vive na idolatria. Porque alguém pensa que idolatria é somente adorar uma imagem de escultura que está fixada na parede. Não. A palavra idolatria. Na etimologia significa. Prioridades. E o que é que nós temos priorizado na nossa vida? O cristão ele se torna idólatra. Quando ele prioriza a novela das oito. Quando ele prioriza o jogo de futebol. Quando ele prioriza um filme. Quando ele prioriza qualquer coisa. Não estou dizendo que você não pode se divertir. Mas na hora do culto vem para adorar. Na hora do culto prioriza ele. Porque quem prioriza futebol. Na hora da diversidade. Vai clamar o teu time para ver se ele vai te valer. Vai clamar a novela para ver se ela vai te valer. Não vai valer. Na hora da diversidade o que você clama? É ele. E se adora só a ele. Prioriza só a ele. Ele vai te valer. Oh glória. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesta noite. Eu estou sentindo a graça. Quem veio para adorar somente a ele. Quem veio para priorizar somente a ele. Quem veio. Sinta a presença dele aí. Aleluia. 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 Por fim o aravote. O que o aravote representa? A boca. Em conexão com o aravote. Jesus disse. Vem a mim e... Beba. Vem a mim e... Vem a mim e... Beba. Então tem que ter boca. E nós só recebemos da água da vida quando nós abrimos a boca. Aleluia. Aravote fala de adoração verbalizada. Aravote fala de abrir a boca. Mas não é abrir a boca simplesmente para entrar mosquito não. É abrir a boca em adoração. É abrir a boca e verbalizar. Senhor. Nós te adoramos. Tu és tudo para nós. Glória ao teu nome. Quando você abre a boca para adorar a água dessa e nós bebemos da água da vida. É por isso que crente não é seco. É por isso que crente é vivo. É por isso que crente não é morto. Crente é vivo. Porque quando ele vem e abre a boca para adorar a água da vida, desce. Aleluia. Depois da apresentação, os sacerdotes carregavam a água, o etrogi, o hulub, o radaxi e o aravote. Que é o coração, a reverência, a prioridade e depois a boca. O que acontecia? Eles se preparavam para receber a benção de Deus. E quando os sacerdotes chegavam no tempo. Derramavam a água sobre o altar. Sobre as escadarias. E sobre eles mesmos. Com todas essas plantas que eu acabei de explicar aqui. Eles ainda derramavam esta água entoando o cântico de Rileu. O cântico de Rileu é do Salmo 103 ao 118. E ao derramar essas águas. Repetia-se o Salmo de número 118. Verso de número 25. Essa aqui no original do hebraico. Eu aprendi com o pastor José Ronaldo. Quando os sacerdotes derramavam as águas sobre eles. Sobre as escadas. E sobre o altar. Eles entoavam o cântico de Rileu do Salmo 118. Que é. Shelor. Linur. Moshe. Vou repetir. Shelor. Linur. Moshe. O que é que significa? Senhor. Envia-nos. Um. Salvador. Senhor. Envia-nos. Um. Salvador. Sabe o que significa salvador? Salvador significa aquele que nos livra do perigo eminente. Aleluia. Agora preste atenção. De tantos sacerdotes entoarem esse cântico. E pedirem para Deus enviar um salvador. Ah irmão. Se eu falar isso aqui e não der glória a Deus. Sabe o que vai acontecer né? Vou voltar a mensagem para o começo. Vai virar a vigília. Passou para puxar meu paletó aqui. Quando eles cantavam esse hino. Deus os ouvia do céu. Senhor. Envia-nos um salvador. Senhor. Envia-nos um salvador. Veja que desde os tempos remotos. Que eles vêm clamando por um salvador. E sabe o que aconteceu? Se você não der glória. Com isso que eu vou falar aqui. Deus ouviu. E disse assim. Chegou a hora de eu enviar um salvador. E responder a oração desse povo. Sabe o que Deus disse? Gabriel. Gabriel. Leitores de Bíblia vão entender. Gabriel. Gabriel se apresenta e fala. Senhor. Pois não. Deus disse. Tenho uma missão para você. Qual é a missão senhor? Está vendo aquela casa lá embaixo? Sim senhor. Estou vendo. Ali mora uma moça. O nome dela é Maria. Maria. Oi irmão. Estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Era mandará baixandará. Aleluia. Aleluia. Glória. Sim eu estou vendo. É a Virgem Maria. Daquilo que se aproxima do original grego é Partenos. Que significa que Maria nunca tinha sido tocada por homem algum. Eu separei ela. Vai lá Gabriel. E fala para ela. Que eu achei graça. O meu povo clamou por um salvador. Chegou a hora de eu enviar o meu salvador. Vai lá e fala para Maria. Que no tempo determinado por mim. Ela vai conceber. E vai dar a luz ao salvador. Quando Gabriel. Sim senhor. Vai se retirando para ir. Descer para a casa de Maria. Deus brada. Gabriel. Peraí rapaz. Não cabe não. Avisa para Maria que não precisa pôr nome nele. Quem entendeu já está dando glória. Avisa para Maria que não precisa pôr nome nele. Eu já dei o nome para ele. Ele vai nascer com o nome. A Bíblia diz que no sexto mês. O anjo Gabriel aparece a Maria. Lucas capítulo 1 versículo 26. E ele dá uma saudação dizendo para ela. Salve a graciada. Não temas. Porque o senhor te escolheu para uma grande obra. Acontecerá que no tempo determinado por Deus. Tu conceberás. E darás a luz a uma criança. O seu nome será Jesus. O Cristo. Ele será o salvador da humanidade. Maria olha para aquele anjo. E fala. Se perturba com aquela saudação. Pensando que saudação seria essa. Ela se perturba. E diz. Mas como é que eu vou dar a luz. Se ainda sou virgem. Aí o anjo apresenta para ela uma união. Chamada pelos grandes teólogos. De união hipostática. O que é união hipostática? É o sobrenatural. Se unindo com aquilo que é natural. É Deus entrando na barriga de Maria. É Deus entrando no ventre de Maria. É a labadaraba candaraia. E ele fala. Nem precisa pôr nome. Porque este menino já tem nome. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Não que tem a ver isso com o cântico de Rileu. Tudo. Eles estavam clamando. Envia-nos um Salvador. Envia-nos um Salvador. Envia-nos um Salvador. Olha a cena. O sacerdote. Todos molhados. Alabadá cadavá sai. Molhados. Clamando pelo Salvador. E o que é que tem a ver isso com o cântico de Rileu? Eles clamavam pelo Salvador. Jesus. No original hebraico. É. Yeshua. Hamashia. E o que é que significa Yeshua? Deus. Nosso. Salvador. Está pedindo o Salvador? Está pedindo o Salvador? Lá vai Yeshua. Está pedindo o Salvador? Lá vai Yeshua. Lá vai Yeshua. Lá vai Yeshua. Lá vai Yeshua. Yeshua. Hamashia. Deus enviou Yeshua para salvar não só os judeus, mas também todo aquele que nele crê. Este Yeshua chegou até nós. Este Yeshua está presente aqui nesta noite. Quem veio para adorar Yeshua, levanta a mão para adorar. Quem veio sentir a presença de Yeshua. Quem veio sentir a presença de Yeshua. Hamashia. O Salvador. Eu não sou daqui. Para casa voltarei. Ele vem me buscar. E com Ele eu irei. Eu não sou daqui. Para casa voltarei. Ele vem me buscar. Ele vem me buscar. E com Ele eu irei. Yeshua. O Messias aguardado. Ele vem nos buscar. Yeshua. O Messias aguardado. Ele vem me buscar. Mas a igreja. Mas a igreja. Mas a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Por que a senhora nos aborrecerão. Mas a igreja. Mas a igreja. Será desfazada. O que está de ódio. Acontecerá. Yeshua. 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 Mas a igreja. Será arrebatada. Num piscar de olhos. A igreja. Jesus. A igreja. 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 A igreja não vai ficar aqui, a igreja tem um salvador, a igreja tem dono, e calabandarai, levanta a tua mão direita para o céu, e glorifica Ele, exalte a Ele, de pé comigo, 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 eu vou te dar algumas razões para você ser cheio desta água, primeiro, ninguém tem vida em si sem a água, é por isso que crente tem que se encher da água, segundo motivo, água é um solvente natural, o que é solvente natural, é aquilo que limpa as toxinas do nosso corpo, quanto mais água você bebe, mais limpo o seu corpo fica, assim também é para o crente, quanto mais água do Espírito ele bebe, mais crente ele fica, mais limpo ele fica, mais limpo ele fica, mais limpo ele fica, estenda a tua mão direita para frente, pai, eu preguei a tua palavra pai, pai, eu fiz ó Deus, o que estava dentro das minhas limitações, por amar e decalar a mandaraia, agora pai, água da vida é só o Senhor que pode derramar, aonde tiver uma mão levantada, derrama desta água da vida agora, derrama desta água da vida agora, eu estou ouvindo os obreiros falarem língua estranha aqui na minha retaguarda, eu estou ouvindo os obreiros falarem língua estranha aqui na minha retaguarda, o que é isso? É a água da vida, o que é isso? É a água da vida, receba desta água, receba desta água, é a labada, calabadarai, aonde tiver uma mão levantada, derrama água, Jeová, derrama água, derrama água, ele quer te dar água para beber, ele quer te dar água para beber, beba desta água, encha-se desta água, seja curado por esta água! AAAAAA! AAAAAA!